Olá, sou a Eliana Maria e eu estou fazendo uma colcha para bebê, uma colcha de berço. Então, o tema está sendo o raio com flores e eu convido você para vir comigo bailar nesta colcha maravilhosa. Então, vamos lá? O que é isso? 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 Então, olha aqui e estamos aí em construção. O tema é flores e o raio. Então, ali já estou fazendo, aqui tem a flor no preenchimento e aqui nas bordas estou fazendo também as flores. Ela está em rosa e então, gratidão por ter assistido este meu bailado.